Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Estamos aqui passando sob a marginal do Rio QT Sentindo Casa Verde Pegar a Avenida Brasleme Fazer um roteiro até o final da Brasleme Estamos aqui próximo ao Sambódromo Do Anhembi Casa Verde que é um bairro bem bacana aqui de São Paulo Fica aqui na Zona Norte Próximo à Zona Oeste Algumas construções novas aqui que eu não tinha visto ainda Vários condomínios estão saindo aqui do nosso lado direito E aqui é um bairro bem gostoso Inclusive tem o Jardim São Paulo também que fica por aqui Vamos ver se A gente consegue entrar nesse bairro também aqui que é um bairro bem bacana Hoje é um sábado A cidade está Meia nublada Mas está bem quente E você está viajando aqui comigo Curtindo a cidade de São Paulo A Avenida Brasleme Uma via bem arborizada Estamos aqui perto do Campo de Marte Estamos próximo à Santana Aqui à esquerda É o acesso para o Parque do Peruche É a parte ali de cima da Casa Verde Alta Nós vamos percorrer até o final da Baslem Você que ainda não é inscrito no canal Aproveita para fazer aquela sua inscrição Deixar seu like aí Caso gostar do vídeo Você está no canal Viajando com o João Afonso Eu faço alguns vídeos aqui da cidade de São Paulo Algumas cidades do interior também Já estamos com programação para várias cidades do noroeste do estado de São Paulo Aqui é um espaço bacana aqui também Que não deu tempo de parar para a gente mostrar Que é novo para mim Que faz tempo que eu não passo por aqui Aqui do nosso lado esquerdo Fica o clube chamado Jardim São Pento Não sei se existe ainda Do lado de cá também Tinha vários campos aqui Bem atrás ali do Campo de Marte Vamos subir ali no Jardim São Pento Eu falei Jardim São Paulo Mas Jardim São Pento Fazer esse retorno aqui E a gente pega um pedaço Mostra o bairro ali como que ele é É um bairro bem bacana Só voltar aqui um pouquinho A gente já pega ali a direita Um bairro bem gostoso Temperatura hoje está bem alta Não dá sol, mas está quente Tem uma pequena subida aqui Aqui é um bairro bem residencial E aqui você tem uma vista bacana da cidade também Se eu conseguir parar ali no lugar Para que eu vou Aqui é o sítio dos morrinhos Que é um bairro que parece assim Campo do Jordão Vários casarões assim Casa As casas bem bacanas Bem feitas assim No alto do morro Vou subir aqui Desse lado Vou fazer só uma Pequena amostra De como é o bairro aqui Nem parece que você está bem Próximo ao centro de São Paulo Em menos de dez quilômetros Você já está no centro de São Paulo Nessa frente nós temos Santana E Mirim Um bairro bem gostoso Bem localizado Inclusive tem algumas casas em exposição Olha aí que bacana é que é esse bairro aqui Nós estamos na Rua Monte Cassino Vamos entrar direita aqui Vamos descer até a João Leão Leão 13 Vamos voltar ali para La Brasleme Tem uma parte bacana ali Da Brasleme também Tem alguns bares Vamos ver se a gente consegue dar uma Passada por aí Bem gostosa essa parte aqui de Santana E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou seguir aqui, entrar direito ali na frente. Nós estamos aqui na Alfredo Pujol, que é uma via também ali perto de Santana, com muito comércio. Nós vamos entrar direito aqui na Heliodora. Embaixo tem uma praça bacana também, que tem vários barzinhos. Tem vários amigos que moram aqui na região, mas eu perdi o contato. Sei que eles moram aqui, mas não tenho contato aqui. Trabalhei junto com alguns, joguei bola com outros. Aqui ó, vou dar uma voltinha aqui. Aqui atrás fica o Cassaspe, o Clube da Polícia Militar de São Paulo. Eu estive várias vezes aí, tem o campo de futebol, onde já jogou bastante vezes. Jogamos muitas vezes nesse campo aí. E o Clube fica bem aqui atrás. Aqui no meio da Brasleme, que é a Avenida do Brasleme, tem aqui a ciclofaixa, tem a pista de Cooper. Muita gente aproveita aqui pra fazer aquela caminhada. Estamos chegando pra próxima aí de Santana. Vamos dar uma volta ali pela voluntária da pátria. Passar um pouquinho ali na rua. A entrada do clube, se eu não me engano, é nessa rua aqui ou na outra. Eu tenho certeza. Mas acho que é nessa aqui ó. O clube fica ali atrás. Um pouco congestionado aqui o trânsito. Tem alguns barzinhos aqui, principalmente essa cabana aqui. É muito bem frequentado. Uma região aqui bem bacana. Muitos prédios. Condomínios. Do lado é o parqueiro náutico. Amanhã vai ter uma corrida aqui na Avenida Santos Dumont. Vai estar interditada. Hoje está correndo aqui em São Paulo. Virada esportiva. Hoje é dia 21 de setembro de 2024. Não sei quando você vai ver esse vídeo. Então vamos deixar registrada essa data, né? Estamos aqui no próximo parque do Anhembi. No qual que tem muitos eventos corporativos. A nossa direita aqui é a entrada para o Campo de Marte. Então em frente para sentido. Voa Voluntários da Pátria. Vou cruzar aqui a Voluntários da Pátria. Vou pegar um pedacinho da Cruzeiro do Sul ali. Passar aqui no Centrinho de Santana. Esse viaduto que você está vendo na nossa frente aqui é a passarela do metrô. O metrô passa por cima desse viaduto. A nossa direita fica a estação de Santana. Linha azul do metrô. Linha azul do metrô. Liga Tocuruvi até o Jabaquara. Tem um terminal de ônibus também. Vamos entrar na esquerda ali na frente. Linha azul do metrô. Linha azul do metrô. Legenda Adriana Zanotto